Continuando com a explicação que o Altareve vem nos dando sobre o conceito do pacto entre nós e Deus e também o seu correspondente no campo oposto, quando a alma animal, ela não só compactua, mas ela se liga apenas às coisas físicas, corpóreas, terrestres, etc., que isso significa a profanação do pacto, do vínculo espiritual que nós temos com Deus. Elabora e continua o Altareve, tudo isso ele está nos trazendo também para explicar aquela passagem do Zohar que nós mencionamos antes. Ou seja, quando a alma animal, ela prevalece e ela utiliza o seu poder de vincular-se, o seu poder de conexão, o seu poder de ligação e ligação intensa, se ela utiliza e canaliza isso somente para as coisas mundanas, para as coisas físicas, terrestres, para o materialismo, Então isso significa, na linguagem espiritual e mística, dizer o inyant gamabrit, ferir e afetar, prejudicar o pacto em termos espirituais. Ou seja, pacto deveria ser essa ligação, esse vínculo indissolúvel, inseparável de nós com Deus. Mas o momento que a pessoa usa esse poder de ligar-se, vincular-se, canalizando e direcionando isso para coisas mundanas, Com isso ele está ferindo o pacto, ele está afetando esse pacto com o divino. Quando a pessoa enfraquece a sua ligação com Deus, quando a pessoa se desvincula da espiritualidade, da sua ligação com o Eterno, Como ela se desvincula, utilizando o seu poder de ligação e vínculo, canalizando isso para as coisas físicas, terrestres, corpóreas, apenas e tão somente. Quando a pessoa se vincula apenas aos prazeres mundanos, apenas aos prazeres físicos, corpóreos. Era uma vez que a pessoa está ligada, ou seja, a pessoa tem que escolher no que ela vai se ligar, se ela estiver ligada só com o plano físico, material, corpóreo, prazeroso, etc., autossatisfação e assim por diante. Então ela não vai poder estar ligada à espiritualidade, à divindade, ao bem, à Torá, à Mitzvot, enfim. Então, naquele momento que a pessoa está vinculada, amarrada, presa ao campo físico-materialista, nessa hora ela não só se distancia de Deus, ela se separa do Criador. Em outras palavras, ela está ferindo e afetando a sua conexão com Deus. Ela está ferindo e afetando o seu pacto com Deus. Por isso, esse conceito, essa separação, esse desvinculamento é chamado de afetar, afetar, ferir o pacto nosso com Deus, que deveria prevalecer e predominar. E através dessa separação da pessoa, quando a pessoa se desprende, se desvincula da espiritualidade ou da divindade, através disso que ela se liga intensamente só às futilidades mundanas, aos prazeres físicos, etc. Isso também é derivado, pode ser derivado também, literalmente, o pecado de profanar o Brit, o pacto sagrado, o pacto da circuncisão, no órgão da circuncisão, em sentido simples e literal também. Pela rena, ticun, nos diz o Alter Ebe, por isso, o conserto e retificação espiritual dessa transgressão. Que essa transgressão tem o que ela é, de fato, como nós falamos, que ela expressa todo o potencial de vida que foi dado ao homem, que ele é desperdiçado, ele é mal direcionado. E, na realidade, esse pecado simboliza também o desperdício da nossa energia. Ou seja, não só esse pecado literal de emissão de samba em vão, que o Zohar trata nesse contexto, mas aqui o Alter Ebe nos diz que, num contexto maior, isso simboliza e representa também todos os outros aspectos da nossa vida, da nossa vida espiritual. Se a pessoa não está aproveitando bem toda a energia espiritual que ela foi dotada, se a pessoa não está canalizando de forma adequada o potencial espiritual que lhe foi dado, então isso também, esse desperdício, é considerado também, é o mesmo conceito aqui, de estar profanando e afetando, oferindo o pacto que ela tinha estabelecido com Deus, que a alma tem com Deus, do vínculo original que ela possui com Deus. Por isso também ele nos fala, Por isso também se ouve, por parte da pessoa, esse desperdício, esse desperdício de energia, do potencial elevado que Deus lhe concedeu, e a pessoa não só que não aproveitou, não canalizou de forma adequada, pior do que isso, a pessoa desperdiçou, ou pior do que isso, a pessoa canalizou para os lugares errados, dando força ao campo contrário à santidade. Então, qual a forma de retificar e consertar isso? Nos diz o Alter Hebe, Ou seja, se a pessoa estava, por assim dizer, ligadona nas coisas proibitivas, nas coisas físicas, materialistas, nas ambições materiais, nos prazeres físicos, nas paixões corpóreas ou o que for. Então, no que consiste o conserto e a retificação, numa inversão total e completa, transformar completamente o seu coração, e de ponta a ponta, de uma extremidade a outra. Ou seja, que a partir de agora, a pessoa esteja ligada, e muito ligada, e de forma intensa e profunda, em espiritualidade, em divindade, em boas ações, e assim por diante. Que a pessoa queira apenas e tão somente estar ligada, vincular a sua alma, a sua raiz, a sua fonte de vida e existência, que é derivada de Deus. Portanto, Explicando as palavras do Zoar, para poder consertar e retificar aquilo que a pessoa feriu e afetou, no seu pacto, Zoar literalmente fala lá no pacto da circuncisão, mas que isso acaba envolvendo, como nós falamos, o pacto de ligação da alma com divindade. Então, uma vez que a pessoa feriu o seu pacto, o seu vínculo com Deus, que deveria ser um vínculo constante, sólido, indestrutível, e a pessoa abalou isso, Através disso, a pessoa feriu o pacto canalizando esse poder de ligação para as coisas mundanas. Então, se a pessoa quer retificar e consertar isso, ela deve consertar pela raiz. O que significa isso? Ir na essência, na raiz das coisas. A pessoa deve combater não só os efeitos, mas a causa de tudo. Por isso ele nos diz, a causa de tudo que levou a pessoa a ligar-se, vincular-se e obcecar-se pelas coisas físicas mundanas corpóreas, foi ele ter cultivado isso no seu coração, dado vazão aos desejos, vontades, paixões, etc., de forma desenfreada. Por isso, o conserto e retificação disso deve consistir no quê? Também da pessoa retificar o seu coração. O seu coração, ou seja, canalizar e direcionar os seus desejos, suas paixões, agora para o inverso. A pessoa, então, para consertar e retificar essas falhas cometidas, conforme nos explica o Zohar, que é essa forma de retificação, e a que nos detalha e especifica o Alter Hebe, a pessoa precisa, então, transformar o seu coração para remodelá-lo, ou rediracioná-lo para o oposto inverso. Mina katzela katzemamash. Nas palavras do Alter Hebe, transformar de um lado, de um extremo para outro. Se antes a pessoa era radicalmente ligada às coisas físicas e materiais, se a pessoa era um extremista nas coisas materiais e assim por diante, e agora ela deve reverter o seu coração para o contrário, ela deve estar radicalmente ligada ao espiritual. A pessoa deve estar empenhada em vincular e conectar a sua alma, a sua fonte matriz, a sua raiz e sua origem, na divindade, e que ele sinta que sua alma está conectada com Deus, como num pacto, como nós falamos que o pacto é aquilo que é indestrutível, que é algo eterno, que é algo sempre presente. E assim também a pessoa chega em termos espirituais a sentir o seu vínculo e conexão com Deus. uma ligação completa, absoluta, contínua. E como se chega a essa ligação, a essa conexão? Como se produz isso no coração, etc. Ele nos diz através daquilo que a gente tinha falado anteriormente, através dessa meditação, dessa contemplação, através de interiorizar e absorver os assuntos de uma forma tão tangível, como se a pessoa estivesse enxergando a olho nu com os próprios olhos. Vem de kashrut, zubá, lideire, yave, istaklut, tmidit. Então essa ligação vem através dessa visão e observação constante, quando a pessoa sabe encarar o mundo da forma que a gente estava explicando anteriormente, quando ela encara o mundo e todas as suas coisas, vendo não só o plano superficial, enfatizando, não a matéria, o físico, mas sim buscando a essência de tudo, buscando a espiritualidade, a divindade, a energia divina. E assim, isso significa também aquilo que a gente viu, a explicação racílica sobre o versículo bíblico, no qual a Torá nos diz, reei, saiba olhar bem, saiba enxergar a fundo. Deus está nos dizendo, eu coloquei diante de ti, eu dei na tua frente, a vida e o bem. Ou seja, não observe apenas o lado físico e material, as coisas perecíveis, as coisas voláteis ou passageiras. Saiba buscar e captar a essência em cada coisa. Ou seja, o que está presente em tudo é a divindade, porque essa é a existência única e absoluta. Se a haim vea a tosha bechol davar ou a chayuta rokit chevó, perceber em todas as coisas que a vitalidade e o bem é o lado divino presente em tudo. Bezeu inyan chayla de ti ufta yatir ve tadir, aniskar bezor hakadosh letaken letikun p'gama abrit. Ele nos fala ao Terebe que esse é o conceito da força, da intensidade da tshuva, do retorno a Deus, que é capaz de retificar todas as falhas e pecados, até mesmo as falhas graves, de profanar o próprio brit kodesh, o próprio pacto sagrado, mesmo aquilo que envolve o órgão da circuncisão, etc. Então isso nos diz ao Terebe, esse é o conceito da força, do poder intenso da tshuva, que é um poder maior do que tudo, e constante e contínuo. Isso que nos menciona o Zoar, que esse approach, essa não só atitude, mas essa atuação e vivência por parte da pessoa, quando a pessoa vive imbuída desse conceito e vivencia isso na prática, na sua vida, no seu mundo, em tudo que ela está vendo e observando e agindo de acordo, como se ela está vendo a divindade a todo momento. Então, nisso vai consistir a sua tshuva, o seu retorno a Deus, nisso vai ser o resgate da sua espiritualidade, através disso a pessoa vai consertar e retificar aquilo que foi ferido e afetado, que foi prejudicado no seu brit, no seu pacto e vínculo com Deus. Em seguida, o Altarebe vai continuar nos explicando isso, esse conceito do Tikkun Pugama Brit, isso que nós falamos, que a pessoa transforma o seu coração de um oposto ao outro, levando o seu coração a ligar-se a Deus, vincular-se a Deus, levando a sua alma a sentir a atração, a sua fonte, a sua fonte de energia vital, que é a divindade, e, em seguida, ele vai nos enfatizar aquilo que o Zor nos explica, que isso tem que ser algo intenso e constante, contínuo e ininterrupto. Ele vai nos explicar, ou seja, em outras palavras, essa tshuva e lá, essa tshuva superior, que é eficaz até mesmo para os pecados mais graves, está condicionada a esses termos, que seja algo intenso e contínuo e ininterrupto, isso vai nos explicar a seguir o Alter Eben.